Zihoska! Bem-vindos, senhores! Isso é mais um vídeo no canal do Turco e esse vídeo é extremamente especial. Eu sei que não tem como eu passar a sensação de pilotar o Oculus Rift no vídeo, em um vídeo 2D. Mas, cara, vocês não sabem o quão legal é estar dentro desse carro aqui, mesmo que em realidade virtual, dentro da Neumann Haas Racing. No carro de Christian Fittipaldi, que o Michael Andretti pilotaram na temporada de 1998, na que talvez tenha sido a maior categoria de automobilismo de todos os tempos do planeta Terra. Cara, eu achei esse mod, ele é o original do R-Factor, ele já tem uns 10 anos de idade, ele tem uma versão melhorada pro automobilista, mas eu nunca tinha visto ele pro... Olha isso, cara, é o Tony Canaan, cara. É o Tony Canaan, uma Tasma com patrocínio da MTV Brasil. Não tem nada mais anos 90 do que isso aqui. Puta que pariu, cara. Muito louco, muito louco. Eu achei esse mod na Steam, no Workshop, na Steam Workshop do R-Factor 2. É uma versão piorada até do automobilista, eu acho que é uma conversão direta da versão do R-Factor. Ou seja, é um conteúdo de 10 anos atrás. Mas mesmo assim, cara, foda-se. Eu tô em Cleveland, no Berk Lake Front Airport. A pista mais... Mais... Ai! Olha o Tony, de novo. Isso é uma Tasma, cara. O Tony pilotava Tasma, em 98. Ele foi o rookie do ano. Foi o melhor brasileiro classificado também. Acho que ele foi em... Sexto... Foi o sétimo ou oitavo, um desses atos assim. Foi também o ano de estreia do Hélio Castro Neves. Cara, me dá uma... Uma alegria. Olha isso, cara. Olha o Tony. O Tony do meu lado. Vai se foder, cara. Puta que pariu. Olha o que você já tava falando mais, cara. Enfim, ah, é. Ah, ou então. É um conteúdo velho. Mal... Envelheceu mal já. Deveria estar melhor adaptado, mas... Não tem problema, cara. Eu tô aqui no Berk Lake Front Airport, em Cleveland, pilotando um kart 98. Na minha frente tem o Adrian Fernandes. Atrás de mim tem o Tony Canaano, uma Tasma. E que se foda o resto. Olha, Cole Green, eu acho que esse aí ou é o Paul Trace ou é o Dario Frankic. Caramba. Vou pegar o Vácuo. Vamos lá de novo. Vamos tretar com o Tony Canaano de novo. O Adrian... Adrian Fernandes. Ela tava pela Patrick. E aí na minha frente tem nada mais, nada menos que Maurício Gujumim. Cara, que animal, que animal, que animal. Agora esse Gujumim pilotava pela PacWest. Patrocínio... Lendário do cigarro Hollywood. Caceta. Olha que lindo, cara. Que lindo, que lindo que é isso. Ih, meu Deus, volta. Uh, caceta. É bruto botar isso aqui, cara. Ele tem umas ondulações igualzinho no real, assim. Eu não sei se as ondulações são reais, mas foda-se. Mas ele é bem ondulado, igual o circuito de verdade. E aí na hora de tracionar a coisa fica feia. Uh, meu Deus. Cara, que emocionante. Que emocionante. O que será que é aqui? É o velho franquete, será? Ou o... O canadense voador, o Paul Tracy. Só falta até o José na corrida, cara. Que saudade. A categoria era sensacional, hein? Junta com... Uns pilotos animais, uns circuitos fodas, uns carros. Cara, não tem como, não tem o que falar. Não tem o que falar. É muito difícil que algum dia a gente volte a ter... Uma categoria como essa aqui. Com tanta gente foda, com tanto de carro na pista, tanto de circuito animal. Cara, era homestead. Tinha... Toronto, Cleveland, Portland, Detroit, Houston. Surfers Paradise. Nossa, Surfers Paradise, cara. Que animal. Fontana. Nazareth. Tinha corrida no Rio de Janeiro, no Oval. No Trioval, lá. É Tony. Uma treta épica com o Tony Cananã aqui. Tinha algumas outras menos famosas. Tinha... Ah... No Michigan. Tinha corrida... Tinha Road America, Elkhart Lake. Caramba, como eu pude esquecer. Eu não lembro mais, cara. Toronto. Cara, era assim, era animal. Era basicamente corridas na América do Norte. Brasil, na América do Sul. Austrália e Japão. Só. Nada de firula, nada de circuito... Europeu genérico. Nada, cara. Era só... Assim, 90% das corridas eram nos Estados Unidos. Aí tinha uma corrida na Austrália. Acho que duas ou três no Canadá. Uma no Brasil e uma no Japão. Por causa da Honda. E... Foda-se. Só isso. E essa porra se garantia lindamente, cara. Batia de frente com a Fórmula 1. Destruía a Fórmula 1. Era... Acho que tinha... Tinha chassis Reynard. Chassis Swift, que é esse que eu tô pilotando aqui. O conjunto da Newman Haas era Swift. Chassis Swift, motor Ford e pneus da Goodyear. O chassi vencedor era o Reynard. Que a Chip Ganassi... Com o Zanard pilotava. O Zanard foi campeão dessa temporada aqui. Chassis Reynard, motor Honda e pneus Firestone. Que era a combinação matadora. Ai, olha. Dois mexicanos na minha frente. Aí a Penske também fazia... Fazia seus próprios chassis. A Penske correu com o motor Mercedes, cara. Motor Mercedes, pneus Goodyear. Assim, a Penske teve um ano negro em 98. O André Ribeiro que lotava pela Penske. Ele saiu da Tasma nessa equipe que o Tony Canaan estreou. E foi pra Penske, óbvio. Qualquer um iria. Mas o ano foi negro. Eu acho que foi o último ano do André Ribeiro na kart. Acho, não sei. Posso estar errado, mas acho que sim. Além desses três chassis do Reynard, do Swift. E o Edu Penske tinha chassis da Eagle e o Lola. Mas eram dois chassis muito defasados, muito ruins. Que o Eagle, ele ficou com a All American Racers. Uma equipe bem pequenininha. Que usou no começo da temporada. Depois passou pros Reynards. E o Lola era pilotado por uma equipe... Eu não lembro o nome do cara dessa equipe. Era David Racing. Davi Racing. Sei lá, cara. Mas era a minha lá. Tinha o motor Toyota também, que a própria... Ironicamente, a All American Racers usava o motor Toyota. O motor japonês. Nossa Senhora! Olha o Forsyth. Olha o Forsyth. Essa equipe azul aí. Forsyth é do inesquecível Greg Moore. Que morreu no final da temporada de 99. Acho que foi. E, ironicamente, foi por causa dele que o... O Hélio Castro Neves foi pra Penske. Era pra ser Gildi Ferran e Greg Moore na Penske. A Penske tava passando por uma reestruturação foda. Eles estavam praticamente começando o processo de abandonar a kart pra ir de vez pra Indy. Mas na última corrida do ano eu não vou lembrar o oval. Não sei se é o oval de Fontana. Não sei, cara. Acho que foi Fontana na Califórnia. Não sei. Roberto Moreno aqui do meu lado. Não lembro. O Roberto Moreno já pilotou uma equipe patrocinada pela Vista. Mas não sei se foi... Se é esse... Enfim. Aí, no meio da corrida, ele... Um acidente horrível, horrível, horrível. E acabou falecendo. E aí o... O Roger Penske chamou o Hélio Castro Neves pra... Pra pilotar. Nossa Senhora! Olha, mais um da equipe da Green. Mais um da equipe Green. Continua a volta, senhores. Passou rápido isso aqui. Eu tô brincando com ele a perda inteira. Fiz uma corridinha de Speed Barber no iRacing. Logo depois comecei a brincar com isso aqui. Coloquei ajuda. Um pouquinho de ajuda de direção. De direção não. De estabilidade. De controlação e de freio. Pra não precisar me preocupar muito. Só pra eu poder pilotar. Tranquilo aqui. Falar minhas baboseiras. Matar a saudade dessa categoria... Maravilhosa. Ai, caramba. Deixa eu pegar. Deixa eu pegar. Aqui. Newman House. Michael Andretti. Olha só. Que lindo, cara. Que lindo. Que lindo. Que lindo. Michael Andretti. Senhoras e senhores. Lá na frente, eu acho que é o André Ribeiro. Tudo no óculos virtual, cara. Fica muito maluco isso. Ai. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Pariu. Um final sensacional. Bico a bico com o André Ribeiro. Senhores. Espero que tenham gostado. Pouquinho do que foi bom isso aqui pra mim. Falou. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL